O atleta tem que estar o tempo todo viajando pelo mundo todo, né, Dani? Tem. O negócio é, avião, não pode ter medo de avião. Então, a gente não pode ter medo, mas acontecem algumas coisas que fazem a gente ficar com um pouquinho de medo. O avião, às vezes, ele dá umas engasquetadas, né? Dá, bastante. Você estava indo para onde com o teu avião aí? Então, a gente estava num ano que era Jogos Pan-Americanos e classificação para os Jogos Olímpicos. Então, a gente estava indo para o Pan-Americano de Guadalajara, só que a gente tinha que passar pelo México para depois, destino final, Japão, que era o Mundial. Iniciamos a nossa viagem de uma maneira super tranquila. Embarcamos do Rio para São Paulo sem problemas alguns. Bonito. Isso era o quê? Toda a equipe de ginástica? Toda a delegação, a principal delegação que iria para o Mundial e para o Pan-Americano. Tá. Quem estava aí com você, que a gente conhece? Estava eu, Daiane, Diego, Sazaki. Caraca, só um time barco. Ana Cláudia, Jade, estava... Todo um... É, isso aí. Estava o time. Equipe medalhada. É. Estava a equipe ali de peso do Brasil, da ginástica na época. Chegamos na Cidade do México, também super tranquilo, 16 horas de aeroporto, todo mundo sentado, a gente deu 350 voltas pelo aeroporto da Cidade do México. Mas tudo dando cambalhota, que essa gente... Até hoje, você me perguntar. A gente imagina que eles pedem uma coisa dando um pulo, né? O nível salgado, né? Detalhe, chegou uma hora do dia que os treinadores do Feminino falaram assim, vamos dar uma corridinha para a gente não ficar muito tempo... No meio do aeroporto? No meio do aeroporto. Que coisa. É um raro efeito, né? É, acima do nível do mal. Exatamente. Embarcamos para Guadalajara para pegar o restante dos passageiros que iriam para o Japão. Aí foi a primeira grande pausa. Estamos tranquilamente no voo, o avião começa a dar uma turbulência. Mas normal. Nada normal. Como assim? Porque a turbulência normal é você fazer dar um... Dar aquele gostosinho. E eu sempre viajava com o meu irmão do meu lado. Meu irmão tinha o medo do avião. Do avião. E era a minha mão sofrendo o voo todo. Ah, porque ele é... Daqui a pouco estou eu tranquila. Aí o avião fazia assim. E aí a minha mão. Mas daí era você pegando na dele ou era ele na tua? Ele pegando na minha. Certo. Aí conseguimos descer numa base aérea do México. Ah, foi um pouso... Forçado. Forçado. Porque a gente pegou um tornadinho. Um tornadinho. No meio do voo. Ai, que gostoso. Peraí, pegou um tornadinho. Você falou que nós descemos numa base aérea. Então rolou um pânicozinho de vocês ali. Rolou um pânico. Todo mundo com medo. Mas até então olhamos para a aeromoça. A aeromoça calma. Isso é a... Deixa. Se a aeromoça está bem, é porque está tudo tranquilo. A aeromoça calma. Descemos. Ficamos nove horas na base aérea. Nove horas. Passou o tornadinho. Nove horas. Chegamos em Guadalajara. Pronto. Não tem mais problema. Estamos tranquilos. E aí começa. Senhores passageiros, nosso voo para o Japão vai iniciar. E meu irmão já assim para mim. Ai, Dani. Ai, Dani. Eu. Relaxa. Na metade do voo, pegamos o maremoto que teve no Japão. Mas desculpa a minha ignorância. O maremoto me imagino eu que seja na água. Qual é que é? Por que que interfere no avião? Porque eu, se estou no avião e dá um maremoto, eu falo, se fuderam! Bem feito! Estou aqui do alto! Né? Eu não acho que ia interferir na minha vida. Mas não tem onde pousar, né? Por causa da força do vento que interfere no mar. E aí interfere lá em cima. Peço desculpas! É brincadeira minha! Estou fundindo também! Estamos juntos! As quedas da turbulência começaram a ser piores que a do tornado. Meu Deus do céu! Você começou a desejar um tornado, né? Podia ter um tornado aqui para dar ali. Mas a queda, o avião fazia uns vácuos assim? Fazia uns vácuos muito grandes. E gente voando assim para o alto? Não, não chegava a levantar, porque a gente acaba apertando um pouco mais o cinto de segurança. A minha mão sofrendo três vezes a mais. Bom, a sua mão já não era nem uma mão, era uma massinha de criança daquelas. Mas o piloto falou, gente, está tendo um maremoto lá embaixo? Não, não falou nada. Você só fazia um... Só que os nossos treinadores que estavam na frente, eles ficavam, eu estou vendo o mar! Aí eu... Eu estou vendo o mar? Que coisa boa! Esse é o treinador que vai acalmar as meninas nas Olimpíadas, que vai acalmar o pessoal. Até então, os treinadores gritando desesperados, você fala assim, não, está de boa a minha mão. Morre, morre. Teve uma hora que eu cheguei assim, o Diego, troca de lugar comigo, troquei com o Diego, fingi que estava dormindo. Tensão. Aí a tensão, até então, a gente só estava ouvindo o treinador gritando, que estava vendo o mar. O pessoal de bordo, a aeromoça, chorando. Meu Deus, Deus, Deus! Não, a aeromoça chora. Quando a aeromoça chora, é porque não há mais volta. Isso pegou. Deus mio! Deus mio! Quando a aeromoça apela para Deus, aí, então... Meu Deus! Buraco está mais embaixo. E aí... Cara, eu sei que foi um desespero. E para a gente que estava no voo, para a gente, a gente só estava no meio da turbulência, do tumulto, tudo. A gente chegou no aeroporto, graças a Deus, aí... Pousaram. Aí, realmente, a gente falou, graças a Deus, estamos em terra firme. Só faltou a ceninha de todo mundo beijando o chão. É, pensando. Aí começou a chegar mensagem desesperada, porque essa delegação principal do Brasil ainda não chegou no Japão, não sei o quê. Aí, como essa família, amigo, tudo, a gente descobriu, depois disso tudo, que ficamos desaparecidos do radar por duas horas. Meu Deus! Então, o pessoal aqui estava achando que tinha entrado no Triângulo das Bermudas e sumido para sempre. Que loucura! A gente tinha ido para outro... Que pânico! E a aeromoça, no final, vocês saindo, ela fazia um take, o take, o graças. Graças, amor. Que pavor, hein? Agora, você sabe que, quando eu comecei a pensar esse programa com a equipe toda aqui, ah, vamos pegar umas histórias dos esportistas. Como é que será que não é a Vila Olímpica? A Vila Olímpica, eu sei que é uma animação. É! Eu sei que é a brincadeira boa que rola lá dentro. E os esportistas vieram para contar a história aqui, não, lá é de boa, tranquilo. Eu, tranquilo? Não, não acontece nada. Eu falei, e aquelas putaria doida que rola lá? Não, não acontece nada, não sei o quê. Eu falei, ah, que bom. Acontece. Olha aí. Só que assim, a gente da ginástica, eu posso falar, porque a gente era muito, na época, muito regradinho, muito fechadinho. Tinha uma ou outra que dava sua escapadinha. Opa! A mais ligeira delas, eu posso falar, Laís, olha só, desculpa, mas você era a mais ligeira. O Dani, os meninos do vôlei, toda noite, estavam na porta daquele dia. Mas não era para mim, não. Epa! Os meninos do vôlei!